oi mano, hoje comecei com o óculos do leek porque toda vez eu to esquecendo, vocês tão vendo né nos outros vídeos ai eu sempre esqueço já tem uns 4 vídeos que eu não coloco mano, e o problema disso tudo é que se eu não coloco vocês não dão like é impressionante como esse óculos essa piada do óculos do like ela funciona mesmo né, meu Deus então tá, clica no like agora mano que eu to com o óculos do like e vamos pro vídeo de hoje o vídeo de hoje é o seguinte sons que todas as crianças dos anos 2000 lembram crianças dos anos 2000 se você era uma criança dos anos 2000 2000 se você era uma criança dos anos 2000 você deve ter quantos anos? uns 20 anos não pode ser menos na verdade porque esses sons eles vão de 2000 até uns 2010 mais ou menos então, e ai basicamente por isso que eu quis trazer esse vídeo hoje, espero que vocês gostem então o que que vai acontecer eu selecionei alguns vídeos aqui tem vários ai já vi o primeiro aqui, não era pra ter visto abertura do Jack Chan meu Deus que eu não estava no dia da porra adorava esse desenho mano, meu Deus enfim, tem vários aqui que eu não vi ainda e ai qual que vai ser a dinâmica do desafio eu vou dar play no vídeo, vocês vão ver qual que é, mas eu vou estar de olho fechado e ai o desafio na verdade é eu tentar adivinhar sem ver antes de, deu pra entender né vamo lá, 3, 2, 1, play é aquele que pula, pixar, pixar, pixar yes, 1 a 0 próximo qual que é esse mano? faça a menor ideia eu vou abrir, 3, 2, 1, vou abrir que? PSA? ah, isso aqui é coisa deles lá, é coisa de gringo não, isso aqui nem chegou no Brasil mano isso nem sei o que que é velho então 1 a 1, pra... to fazendo uma competição mano eu gosto de competir com vocês porque eu sempre ganho nada ainda começou... ah, play 2, play 2 abertura do matrix do play 2 nossa, isso é 2000 isso é 2000 mano play 2 ele lançou anos 2000 eu não sabia porque eu só fui ter o meu na verdade em 2006 eu acho, 2007 eu demorei muito eu comprei na época que era o Slim e era a segunda versão do Slim ainda eu não sei nem que ano que era mas demorei muito mano mas olha que sonzinho insatisfatório mano olha isso, olha isso aqui ó, peraí ah, era o da Xbox e aquele outro por isso que eu não reconheci nossa, deixa eu ver a abertura do Xbox eu nunca tive Xbox eu sempre fui Team PlayStation meu Deus tá ok Xbox dá uma sentadinha ali bom mesmo era isso aqui ó mano, por que que eles não fazem mais né? tipo, hoje em dia é só isso aqui o do play 4 é só um plim é só uma coisa simples mano não tem mais uma característica da abertura do play 4 que isso mano, eu quero jogar um videogame eu não quero tipo um jantar romântico com a minha esposa tá ligado? é uma música pra você chegar junto com a sua esposa com a taça de vinho e falar olá amor bom, a gente tá aqui e já vai fazer PARA Playstation eu quero animação eu quero 3D eu quero luta eu quero coisa mexendo tá bom play 5 aproveita que você não lançou ainda agora faz uma intro com animação porque eu quero e faz rápido porque já vai lançar logo próximo pera, 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 pera esse som é familiar, calma deixa eu voltar mano, da onde que é esse não é play 3 né mano acho que não é play 3 deixa eu voltar mais uma ah, deve ser do Xbox 360 deixa eu só ir mais uma porque as vezes o Victor me emprestava mano o Xbox dele eu acho que é do Xbox 3, 2, 1 ah não, do Wii ah não, nunca tive o Wii eu nunca tive o Wii o primeiro o primeiro videogame que eu tive da Nintendo tirando o Nintendinho né o Super Nintendo aliás foi o Nintendo Switch Switch caralho, o Switch é o açougue então eu não reconheci mas é familiar porque minha sobrinha tem a Luiza ela teve esse mas eu não tive a familiaridade o suficiente pra lembrar do som, tá ligado? então quanto que tá o placar mesmo? vocês que gostam de competir eu nem volto um pouco mano, pera não sei não sei, não faço a menor ideia mano a Wii Sports eu não sei mano não tenho vamos sair daí Nintendo 4 a 3 pra vocês próximo Windows XP 2001 Windows XP mano o sistema operacional mais antigo que eu usei na minha vida foi o Windows 98 que foi num Pentium 100 deixa eu ver se eu consigo mostrar o que que é um Pentium 100 certeza que devem ter algumas crianças agora tipo uns tem uns 12 anos falando nossa mas o Ted é muito velho mas não é que é velho mano isso aqui é tipo faz 20 anos tá mas é velho óbvio é muito velho talvez seja porque olha o PC que eu tinha Pentium 100 meu pai falava Pentium 100 na real mas ah é verdade ó Pentium 100 é isso mesmo que é o processador dele né hoje em dia a gente tá no no... como que é? i10? mas na época era o Pentium 100 a carcaça era exatamente essa mano tipo o gabinete que é aquele branco que fica meio amarelado e daí quando você troca o drive de CD fica branco e aí fica tipo todo branco e amarelo branco e amarelo todo disquete mano disquete crianças vou mostrar uma coisa agora que a gente usava vocês sabem o que é pen drive né olha o que que a gente usava ao invés de pen drive era isso aqui mano não deve ser tão antigo pra vocês também né mas disquete era um pen drive que era mais ou menos desse tamanho assim ó que você colocava nesse dispositivinho aqui e ele lia eu acho que o a capacidade do disquete não passava de de megas era megas tipo hoje um pen drive tem 1 tera tá ligado antes o disquete era mega não passava disso mano mas tudo bem quanto que tá pra mim? agora tá 4 a 4 pra nós vambora calma isso não é antigo isso é de sempre pam pam mano não sei se é universal ou se é warner não é warner é do universal universal gta sandras pam 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 nossa dia mais feliz da minha vida foi quando meu pai ele comprou um play 2 pra mim e aí já comprou um gta sandras falso também que eu fiquei jogando o primeiro dia inteiro assim tipo o primeiro dia que eu ganhei o play 2 eu fiquei jogando o dia todo mano eu não almocei eu não jantei porque eu tava vidrado lá comia só uns petisquinhos assim mano mas meu Deus foi o dia acho que foi o dia mais feliz da minha vida mesmo não deve ter tido alguns dias mais felizes né mas é que próximo o Simpsons não o a Disney 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 a abertura da Disney nossa agora que eu parei pra pensar que a abertura dos Simpsons eles fazem referência a abertura da Disney ó o Simpsons tem que ver? nossa eu acho que eu descobri o mundo mas todo mundo já sabia certeza mano ó parece um pouco lembra vai lembra para de me julgar deixa eu ir de novo peraí 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 ah mano é de algum celular porque esse som tá muito polifônico tá ligado mas eu não sei deve ser Nokia deve ser Nokia Nokia só tinha Nokia também na época né mano acho que não tinha outro celular tinha? Motorola putz poderia ser Motorola como que era o do Motorola antigo mano fiquei curioso todos os sons de Motorola ligando e desligando vamos ver eu acho que tive também porque era um som padrão né de todos os Motorolas acho que tive acho que tive esse não esse eu não tive mas era o meu sonho ter esse celular também mas o meu maior sonho era ter um um V8 né Motorola V6 olha V6 V3 Crazy Frog vou tirar pra não dar copyright mas eu fui ô e esse Crazy Frog aí não era o o sapinho que ficava mostrando a pistolinha dele assim mano era uma pistolinha que tipo os cara fazia passava na TV a propaganda do Crazy Frog e era um sapinho de pingolinha mano lembra quando você podia baixar o Crazy Frog você mandava uma mensagem no celular e aí você recebia o toque polifônico do Crazy Frog ai 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 por que eu fiz esse ai 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 como se eu tivesse puto mas nem tô enfim vocês ganharam galera 12 a 9 mas que prenda que eu vou não tem prenda mano pode ser microfonada na cara pronta aliás pronto prenda paga e é isso família espero que vocês tenham gostado eu adorei gravar esse vídeo adorei mano lembrar dos meus passados porque eu tive mais de um né tive mais de uns passados espero que vocês também tenham relembrado e ficado pelo menos um pouco feliz durante essa quarentena que tá fudendo todo mundo mas é isso galera muito obrigado até o meu próximo vídeo e tchau tchau